A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! e apenas um tempo. Muito bem com vocês. Espero que vocês estão gostando muito de vocês. E que vocês vão conhecer muito mais uma parte. E que vocês vão ver no tempo. E e muito bom. E que vocês vão ver em casa. Obrigada.